Jorge, eu estou preocupado com o meu neto, porque ele está indo em uma escola religiosa. Sempre ouvi coisas não boas deles. Meu neto tem 12 anos. Poderia me dizer algo, por favor? A gente não vai trazer denominação religiosa aqui para não criar nenhum probleminha, mas vamos lá. Olha, existem muitas denominações religiosas hoje que são muito interessantes, que são de grande aprendizado. Qual é a medida que a gente usa para saber se um local é bom ou ruim? O tipo de pessoas que ela forma. Se ele está indo em um local que ensina com que ele viva o amor ao próximo, que ele aprenda as virtudes que a gente precisa desenvolver, então é um local que pode ser considerado como razoável, mesmo que não seja cristão. Eu não sei se o local onde ele está indo é cristão ou não, mas não é cristão. Sim, mas ensina o bem, ensina a ser bom, ensina a respeitar as pessoas, ensina a partilhar. Sim, ensina, então é um lugar bom. Até mesmo dentro do cristianismo, a gente tem várias denominações que são diferentes entre si. Tem algumas que são mais viradas para o lado do judaísmo, então guardam o sábado. Tem todo um rigor com alimentação, uma preocupação que é mais perto do judaísmo do que propriamente das outras doutrinas cristãs. Mas tem muitos ensinamentos positivos que você pode colher ali. Existem outras que são denominações cristãs também, mas elas se apoiam em mais de um livro religioso. Tem a Bíblia, mas tem outros livros religiosos. E esses livros religiosos trazem também ensinamentos muito interessantes. Você tem várias igrejas, inclusive igrejas norte-americanas surgidas no século XIX, que vêm crescendo muito no Brasil e que ensinam muitas coisas boas. Tem uma delas, inclusive, que tem uma coisa bem interessante, sabe, o Rubens? Fala da pré-existência. Eles não falam que existe a reencarnação, mas dizem que a gente estava no mundo espiritual antes de renascermos e lá as pessoas tinham que encarnar na Terra. Só uma vez que encarnam. E aí estavam lá e o pessoal perguntou, e aí, você vai, vou, e como é que você vai mostrar que você tem fé? Ah, eu quero ir pobre. E você? Ah, eu quero vir com uma deficiência física. E você? Ah, eu quero ser rico para poder mostrar que eu sou bom. Então, a escolha das provas teria sido decidida pelas almas na pré-existência. É uma outra doutrina que também existe, é que está também, tem, se apoia em outros livros religiosos, não só a Bíblia, mas traz ensinamentos muito positivos. O que você tem que medir pelo seu neto, que tem 12 anos, é que tipo de instrução ele está recebendo. Se o lugar onde ele vai está fazendo ele ser melhor, é um bom lugar. E aí você dê essa orientação a ele. Observe-se, isso faz você ser melhor. Se ama mais a Deus, se ama mais ao próximo e se ama mais a si mesmo. Às vezes ele está com colegas da escola, tem 12 anos, não é? Colegas da escola que influenciam, às vezes uma menina que está influenciando ele a ir para lá. Alguém está levando e ele está se sentindo acolhido. Essas igrejas cristãs, elas costumam ter um trabalho de acolhimento muito bom. Pode ser interessante. Agora, é importante dizer para ele, olha, você conhece o Espiritismo, vê sua avó como espírita, não crie processos de intolerância com ninguém, nem comigo também. Você está conhecendo como é o Espiritismo, para que amanhã você não faça aquilo que muitas pessoas hoje fazem, de dar uma leitura equivocada para que o Espiritismo seja. Então, a minha medida para você é, observe, a árvore boa dá bons frutos. Veja pelos frutos que ela faz, se as pessoas são boas ou não. E aí você decide se é razoável ou não ele permanecer. E aí E aí